Simulação ativada. Todo mundo, atenção! Simulação! Simulação ativada. Minifiquem aquela janela. Aperme a tirada. O estoque está cheio. Isso está melhor do que minha última função. Atenção, doutor, pessoal. Pesco, todos vocês. Entendi. Conseguem aquela caixa de armas. Sem problemas. O que é aquilo? Não estou vendo nada. Vou dar uma olhada. Vai acabar acontecendo, Batman. Um vacilo. Um erro. Um tiro bem dado. Só vamos precisar disso para acabar com você. Sai da minha frente. Você tem que acordar. Eu soube-me um tiro da guerra. Vem! Temos um homem caindo. Me protejam agora. Cadê ele? Aqui. Tindo cobertura. Aqui é um parente que parece insável. Olhe lá. Entendido. Está me ouvindo? Como assim? Não explodiu nada. Se foi o Batman, ele vazou. Deixa o cara. Não podemos a bobeira. Tá. Você abriu uns truques novos. Ele está imitando a minha voz. Mudei os canais. Precisamos chegar o cara que o Batman pagou. Onde? Aqui. Estou com você. O Tony reportou um homem caído. O que foi aqui? Eu não sei. Cheio de lá. Vamos. A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Vou dar uma olhada no cara que o Batman pagou. Boa ideia. Como ele conseguiu? Ele está fazendo a gente de bombo. Isso não é bom. Aquele trone não prestou. Nada prestou. O que foi? Simulação completa